Você sabia? Pombo correio, voa depressa! Relatos da antiguidade revelam que os pombos já eram usados na Grécia para levar os resultados das Olimpíadas às cidades mais distantes. Também na Idade Média, quando os cristãos chegaram a Jerusalém, encontraram um sistema de comunicação com essas aves. Mas foi durante a Primeira Guerra Mundial que eles desempenharam o seu papel mais importante. Ali de transportar mensagens, os pombos também fotografavam o território inimigo com a ajuda de uma pequena câmera presa ao seu peito. Foram os primeiros 007. Você sabia?